Fala aí meus queridos, hoje eu tenho um recado maneiro pra vocês No Hype Games você pode comprar jogos e créditos pros seus jogos favoritos E além disso você também pode comprar os seus cartões presentes da Playstation E tem vários valores de 30 até 250 reais E o melhor de tudo é que utilizando esses cartões na sua conta você vai poder comprar novos jogos, DLCs Garantir aquela pré-venda com aquele bônus incrível Então não vacila No Hype Games você vai ter diversas opções de pagamento rápido muito boas Eu por exemplo gosto muito de usar o Pix Para tudo, para tudo, eu já vim atrapalhar o meu próprio Ed Porque é o seguinte, eu acabei de ficar sabendo que comprando cartões presentes da Playstation Store com Pix Até amanhã, até dia 19 do 3, sexta-feira Você tem 8% de desconto, é sério 8% de desconto nas compras feitas com Pix lá no Hype Games Certo? Então agora volta pro Ed que depois tem gameplay E o bagulho é louco, vambora Porque é prático e rápido, mas tem débito, boleto, crédito, o que você quiser Além de tudo, é um site muito bonito, muito intuitivo, todo gamificado A experiência de comprar os cartões é muito legal E você pode deixar guardado pra se preparar pra uma grande novidade Ou quem sabe, dar de presente pro seu brother, pro arroba, tá ligado? Que o pessoal gosta de ganhar um cartão, né mano? Então confere o link do Hype Games que tá aí no topo da descrição E bora pro vídeo que tá bom A gente vai jogar umas casualzinhas pro Drizze voltar Mano, o Drizze tá 3 anos sem jogar A última vez que o Drizze jogou, o Operador lançado tinha sido Blackbeard Nossa, lembra? Blackbeard é incontível, velho O Drizze, mas buffaram o escudo dele, viu? Do Blackbeard, inclusive É, buffaram nada É, agora ele tanka uma mosca A mosca encosta e ele estoura Antigamente a mosca varava Caramba, destruíram O Ubisoft nunca me quis, né mano? Eles destruíram o meu boneco, destruíram o meu jogo Acho que ele nunca furou muito com a minha cara, não Que será, né? Que será? Eu já quebrei o jogo hoje, Drizze Hoje já quebrei o jogo Já que gostei pra todo mundo da live aquele bagulho lá Ah, mano Nem voltei Dá uma facada? É Eu e o Felipe fizemos ao vivo o teste aí Mas a minha facada não dá um punir pra frente Ou tem que apertar a facada Não, você vai Ele tira a cabeça Ele tira a cabeça do personagem O que acontece é que Ai, do teto Como eu sou burro, mano Nossa Caralho, foi muito burro Nossa Esofia biada Mano, já tem que ir dentro do bombe Que isso, velho Que isso, velho O rushzinho, bebê Ainda restam um agente aqui Mandou, dona Copag? Eu não recebi ainda Você mandou aonde? Aqui no sussurro? Não veio Não veio, Copag, não veio Qualquer coisa, manda Twitter Copagzinha Se falhar aqui Ó, o Bruno soltou mais um Enquanto isso aí no chat Vou mandar no chat Se você levar a partida Mas ainda vou mandar pra você Ah, tá Então é o seguinte Se a gente ganhar, Copag vai mandar Quadguinho no chat E ainda vai mandar um zinho off pra mim Então o bagulho é esse Torcida, chat Pô, os caras tão ruxando, né? Os caras tão Que dano louco Os caras tão louco Tá nas minhas mãos Pode mandar a DM em Twitter Que eu tô com a DM aqui no esquema Só vocês mandarem que eu tenho visão E é melhor mesmo pra mim Se vocês mandarem lá Caraca, velho Vocês vão botar essa pressão em mim agora? Com a gente tomando 1x0? Beleza Não, tudo bem, Bruno Não vou decepcionar Porra, agora eu vou ter que jogar sério Agora eu vou ter que ligar o hack Ligar o borrachudão Show Caralho, só porque eu falei isso O play já começou a banir 15 mil pessoas ali Você viu? Foi o que eu falei seria Face o melhor que a Tiff Nem brinca, mano Confia Vou confiar Vou confiar Vambora Chamou, chamou A gente pegou um bomb melhor agora Nossa, minha facilidade tá muito errada Minha facilidade tá errada pra mais, pra menos Então Na real que não é que a facilidade tá errada É que você não pode Mano, o bagulho fica muito diferente Comunicar A área da bomba foi comprometida É bizarro Como depois do COD O Rainbow ficou feio pra caralho, né mano? Deu achar o Rainbow bonito então Ficou, ficou, ficou O COD é muito bonito, bicho Tá não O Modern, né? O Modern é muito bonito Boa tarde, Patice Seu gosto Como tu tá, meu querido E a família Vai bem Tô concentrado aqui agora Muita coisa acontecendo Tô mais perdido que não sei o que Correio Deixei Nice, Filipe Ai Tomei um sopapo Ih, irritei alguém, hein, mano Nossa, muito passo, mano Caralho, não dá mesmo pra ver os bagulho do Legend pela parede? Não, nerfaram Vroom Mataram o maloto em cima, lá no bomba Você matou a Zofia? A Zofia Isso Tem algum rapel safado aqui, né O cara é no meu cap, caiu... não, caiu não É o cara no ping 4 aqui, ó Em cima ou embaixo? Outra armada Tá O ping quase em cima do negócio vermelho Pegou Mais um janelinho aqui Mais um janelinho aqui Abaixo Puxa o rapel Ah, porra Ai, caralho, peguei e tomei Tá onde? Lá em cima, mano Lá fora ainda Pegou da janela Só mais 15 segundos Acho que nesse teto que tá pingado mesmo aí Faltam 10 segundos Bota a mão no joelho da mamãe Caralho, beleza, beleza É, só afinei porque a gente tinha acabado o tempo já Mano, a Copagui mandou muito código pra mim Muito código Pra eu soltar pra vocês Mano, muito código Mano, é muito código Eu acabei de ver a DM aqui Se eu ganhar eles vão soltar mais código E agora mexe Mexe, mexe, maninha Chat, é muito código É muito código, eu tô assustado Mano, tem muito código Mano, tem muito código Do Pokémon, do Pokémon Hard Hard, hoje o bagulho tá sendo Pokémon, mano Muito código do Pokémon Hard Muito Flores Ninguém cria os códigos mesmo Kappa, kappa, kappa É porque ele é novo Flores é brabo Parece o Demolidor Tá assim no Rainbow também, né mano? Chat Chat Tem que ficar adivinhando as skins É, tem Procurando Tem, tem que... Tem que... Tem que adivinhar, pô Mas tem a ver com o estilo, com o background É só saber o background do operador que tá suave Mano Fora Lembra que eu falei que eles tinham mandado muito código, chat? Eles dobraram agora os códigos, chat? Eles não mandaram mais o dobro Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro lado Não, hoje o... Olha o Black aí Fiquei perdido pelo mapa O Black agora afiliado da Twitch Eita, garaz Só vi o Black Brabo O Black aí meu brother que tá sempre com nós, chat Começou a streamar E agora tá de affiliate Mas tem muito código Tem muito código O Bruno tá soltando mais Minha nossa Vai ruim Vai ruim Mano, hoje é o dia pra começar a jogar o Pokémon do Street Online, chat Se vocês não jogam ainda, esse é o momento Tem mais Eles vão mudar mais Vá até a localização da bomba e desative-a Você derrubou o desativador Ah, eles colocaram uma placa aqui, sério? Uma plaquita Uma plaquita A melhor maratada do mundo A placa agora Vamos de droninho explosivo Será? Ah Ah, não matei, velho Demora muito o robô do Flores, sério Esse bagulho tinha que ser bem mais rápido, mano Hum, morreu, agafado Ah, eu tô esquerda aí, direitinho Aí mesmo Ah, levaram o meu drone, nem ferrando Ai, velho Na esquerda Quem? No quarto, no quarto Aí, na esquerda Aí, boa Pegando o carregador cheio O desativador não está mais sob sua guarda Estão matando um brasileiro Só vai detonar Não tem um bagulho aqui pra poder controlar o drone depois de morto? É, então É, então Acho que é o plano de season deles Tá pra vir ou no meio da season ou na próxima season só Vai detonar Puta, pera quem a gente tá... Ah, os caras tão mais... Tem um agente das forças aliadas O Joker tá aqui tô, ficou com vergonha Que? Que cara se matou ainda Ele se matou na bombinha É sério? Olha, olha Nem ferrando Strafe bomba Strafe bomba Mano, nem ferrando Eu tenho um amigo que faz isso no COD Nossa, o COD eu faço E daí fala bugou, bugou Mano, faço mesmo, eu assumo Por que buga? Principalmente aquela bombinha Do fogo lá, fica cuspindo fogo na minha cara Aquela bosta Bugou, bugou Pior que o bagulho buga muito aquele negócio Nossa, dá uma raiva daquilo Spawnou uma parede na frente Chat, a Copag mandou? Eu falei da primeira vez Eu falei, mano, eles mandaram muito código Aí eles mandaram 4 barras cheias No meu Twitter De DM E eles mandaram a seguinte coisa Esse tem menos Porque a gente distribuiu tudo no nosso campeonato E foi o que restou Então assim, eles zeraram o estoque de código com a gente, senhores Eu tô pensando Como que a gente vai fazer pra sortear isso aí Porque talvez eu pudesse sortear Como eu tô vendo que tem uma galera que é muito rápida A Copag tá soltando o chat Mano, é sério É sério Vocês não tão ligado tanto de código do que seja um ar Que eles mandaram Muito, muito, mano Eles mandaram muita coisa O Bruno já tá mandando no chat Eles tão mandando no chat Então eu estou pensando em fazer aquele sorteio classicão E mandar na DM de vocês A Copag foi uma linda Muito obrigado, dona Copag Tamo junto Dona Copag é a dona Copag mesmo, né? Eu tô falando certo Eu sou o Copag Eu acho que é a dona Copag Ah, Copag Eu sempre falei Copag É a minha vida inteira Ia ser um choque Mas eu acho que é a dona Copag mesmo Não, e ele... Caralho, sério Copag, você é um brinco Muito obrigado Tinha Copag pros íntimos Então tá bom, tinha Copag Tomei uma snipada Caralho, eu nunca tinha visto isso, velho No Rainbow Six Paraquedas do deles não abriu, mano Cuidado, o cara é bom, hein, velho Abre a janela que foi de clone Ah, o clone vai, vai, vai Ih, pegaram o clone, pegaram o clone Pegaram eu Varado do clone Tá aí na garavezinha Eu tô aflito, mas eu não faço não Ai, nossa, ele tava no chão, velho Que sujo, mano Eita, que isso Tá morto, tá morto, tá morto Ai Mano, eu tô perdido nesse jogo, velho, sério Tô adorando Ah, nem fudendo que eu tomei essa marotada Ou desculpa, garai É, tia, essa aqui é o cara Chat, eu estou cheio de códigos E eles mandaram Mandei um tanto pra você poder abrir uns na live E outros eu posso dar Então eu posso abrir uns Muito obrigado, tia Copag Muito fofos Além disso Eu comprei lá na Card Universe Olha o tamanho do meu pé Essas caixinhas aqui são de presente O pessoal da Card Universe me mandou de presente também Caralho, ele tá com a DMR do Black Eu nunca vi ninguém usando a DMR do Black Último inimigo sobrevivente Equipe aliada morta em combate Almoço Foi bom, foi bom O pessoal da Card Universe O Bruno, que tá aí no chat Soltando código pra vocês Me mandou Esse bloquinho aqui, ó E é tudo card pro TCG Online também Chat, brincando Brincando, brincando Brincando, eu acho que a gente deve ter uns Mais de 100 packs aí Do TCG Online Sério Esse é o nível da brincadeira Gui, se você não sabe Essa partida aqui está valendo Pior que eu não lembro qual que era a minha ciência no Rainbow, né Sorteio De Packs Pra Pokémon Trade Card Online Se eu ganhar A Copag e o Bruno Vão soltar um monte de card pro chat Então assim Você tá reclamando do Tryhard Tá aí fazendo Chinfrinha Fazendo graça Mas eu preciso jogar isso aqui, sério Está valendo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas É isso que você tem que entender A coisa aqui Até quando parece que ela é brincadeira Ela é séria Até quando parece que é brincadeira É nervoso Mas os bombes Não Chat, dá pra resgatar no online É só você dar Ctrl-C e Ctrl-V Mas é que nem eu falei Como eles já estão soltando o pessoal do chat Aí eu vou soltar umas de sorteio por DM É o fiscal de partida, né, mano Nossa, ele nem sabe Nem sabe Nossa, a gente vai jogar tanto TCG online, chat Ô chat, depois a gente queria dar um jeito De criar alguma maneira Da gente se comunicar, né Todo mundo que estiver jogando Pokémon TCG Então eu fiz o Discord, mano Nossa, acho que eu vou criar um Discord Ia ser um Ou a Dona Copag Ou a Tia Copag já tem Vá até a localização da bomba e desative-a O desativador não está mais sob sua guarda Acharam o bomb? Não, mulher Opa, daí tem alguém, hein Tá deitado, tá deitado Apelei, apelei Vocês acharam a bomba Ah, mano Acabei de dronar, ele não tinha Ah, eu odeio esse jogo Nossa, como eu odeio esse jogo Fui visto pela câmera da bala Ah, eu odeio esse jogo A gente não pegou nada Vá Ô Fils, consegue pegar o defuser? Deixar a passo pra você Consigo Tinha um cara comigo aqui embaixo Ah, parabéns, eu me segue De novo, mano Caralho, eu sou muito burro Sim Ah, o maluco tá varando duas paredes Vai, Felipe, vai, Felipe, brilha Pior que é dois fodidos aí pra ele pegar A vó tá andando em cima, dando aquele quartinho Baú lá E aí, tio Sam, meu querido Que honra ter você aqui na live, mano Tio Sam Não saio mais do seu canal Não saio, não saio, não saio É verdade, não saio Olha o Felipe carregando Pronto e ativado Olha o Felipe carregando enquanto isso E o Felipe garantiu Pior que foi o HS, hein, mano Nossa, tancou, ele tancou o HS Desativador desabilitado, a missão falhou Ora, dona Copag e Bruno Assim, meu time não ganhou Mas eu matei muito Eu matei 7 Eu acho que o meu esforço deveria valer uns codiguinhos pro chat aí Isso é Rainbow Six This is Rainbow Six Olá Talvez esse vídeo de Rainbow Six tenha ficado um pouco confuso Então eu preciso deixar algumas coisas claras A primeira é que eu tava conversando com a Copag Porque a Copag tava na minha live E a gente tava abrindo cards de Pokémon E eles tavam sorteando coisas pro chat A Copag, o pessoal do Card Universe Mais alguns distribuídos tipo Julesan Tavam lá O Tzito e tal Só pra vocês terem ciência Tá bom? Isso é o que eu tava falando do Pokémon lá Que eu falei bastante Porque rolou muito na live isso aqui Tá? Cards raros, Pokémons Incrível Não perca a próxima live E em breve eu trago conteúdo de Pokémon aqui Coisa segunda pra falar Sim, era o Drizzy Eu sei, é inacreditável Terceira coisa pra falar É... Vocês viram que tinha um anúnciozinho ali do jogo? É isso Eu vou streamar o jogo da Face E aliás, os jogos da Face Desse final de semana Na minha twitch.tv barra patife Tá? Então, twitch.tv barra patife Todos os dias A partir das 11 horas da manhã Eu estou praticamente todos os dias Começando jogando Rainbow Six Siege Então se você assistiu esse vídeo e gostou Você deve assistir as likes Tá bom? E não esqueça que nesse final de semana Vamos assistir juntos Minha primeira transmissão de jogos Da Face Vai ser Face contra MIBR no sábado E Face contra Liquid no domingo Tá bom? Então eu espero vocês Face up Deixa o seu like Se inscreve pra muito mais conteúdo Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau